Fala pessoal, aqui quem fala é o Lipe, você está no LP Gameplay, é isso mesmo galera, com mais um vídeo de desce no canal, né? E aqui por sinal, eu vou abrir com vocês os tesouros das eras, então vamos nessa, né? Porque o bagulho aqui é neurótico galera, o bagulho aqui é neurótico, basicamente, né meu? O ornamento que eu quero é o que? Mitoclasta Vex, né? Abispo da Muerte, né? Que é uma delicinha, nossa, nenhuma terra além, fio, nem a pau que eu quero esse dia, cheio de missuras Senhor dos Lobos, Senhor dos Lobos, Bafo do Dragão, Toque da Maldade, vamos ao primeiro então, sem enrolar Personagem sempre cheio, né galera, só pra variar, né? Porque é full total, né? Meu cofre cheio, o correio cheio, a merda toda cheia, ó Eu tenho até um tornamento já da Senhor dos Lobos aqui, ó, tem um outro também aqui, ó, da Fuso Negro também Ó aí, eu quase ia usar recarga pesada, só a pessoa, que viagem Vamos aí ao primeiro nessa chute Ah, cronotiro, mano Caraca galera, não acredito Caraca, galera, de quem? Mitoclasta Vex, galera Meu Deus do Céu, mano Deixa eu ver lá no correio Caraca, mano, o menor ornamento, hein, meu, da Era do Triunfo, meu Caraca, galera Vamos aí ao segundo, que no final do vídeo aí vai ter uma surpresinha de leve, né? Vai ter uma surpresinha, né, meu? De leve Caraca, mano, bitempestade, hein Teoria da Ordem Deixa eu ver aqui Nossa, eu nem fiz anoitecer ainda, hoje é domingo, hein, meu Daqui a pouquinho eu vou fazer já esse safadinho aí Deixa eu ver o que veio nessa chute aqui Ai, ai, puta merda, hein, galera Puta merda, mano, ó Eu tô com o pau prateado até o talo também, meu Olha pra isso, 52, galera Cê é louco, cachoeira Tem um pouquinho, hein, meu Deixa eu ver Nossa, até o pardal tá cheio, mano Olha aí, é tudo cheio nessa chute Ah, esse pardalzinho aqui é boladão, hein, mano Deixa eu ver esse safadinho Ah, esse aqui é estilo Pikachu, né, mano Olha lá Virilha nas pistas como um relâmpago, né Relâmpago que lembra o Pikachu, né, filhote O condutor da tempestade aí, o bagulho é doido, né Deixa eu ver também, a navizinha É a navizinha nova essa aqui nessa chute Nossa, é tudo, até as navas é full, mano Eu não sei por que eu não tiro essas merda aqui Eu vou excluir tudo, vai Focke, ó Pera aí Deixa eu excluir Excluir um pouquinho de leve Teoria da ordem Essa aqui é a nova, né, meu Olha Aí sim, meu Aí sim, meu É, moleque Aí sim, meu Aí eu gostei, hein, meu Aí eu gostei, mano Eu gostei, né, meu Só falta vir essa delícia, hein Devorador de lua, meu Tomara que venha essa delícia, hein Vamos ver Vamos ver qual é Parabéns Fuck you Parabéns, ô palhaço Parabéns, meu peru Sorabete mesmo Caraca, não veio nada, hein, mano Putz, nem uma armadura, malé Veio nada, meu Ai, ai É fogo, hein, mano Puta merda Parabéns Deixa eu ver Que que é isso Mandou bem colega Ih, isso aqui é meio estranho Falar colega, hein, mano Deixa eu ver Nossa, mano Eu achei meio estranho, hein, meu Eu achei meio estranho, hein O melhor é esse aqui mesmo, galera Ó, se liga Esse aqui é viadão pra caramba, hein Eu não vou nem imitar Esse daqui Que é Nossa, é viadoso E esse aqui sim é pico, ó Esse aqui é estilo Undertaker, mano O bagulho é doido Logo do WWE Aí, o que que acontece Tem a surpresinha, né, mano Surpresa aí, ó Ó Temos aqui esse Cronotiro, né Ornamentalidade da Mitoclaça Vex Aí você me pergunta Mostra, Limp Mas você tem a Mitoclaça Vex Do ano 3? É que é da hora que tem, né, filhote, ó Mano, bateu um Ateonso, ó Sem desafio com essa cheat Na moral, meu Ó Ah, moleque, doido Olha Só se liga, mano Ó Cronotiro, hein, meu Que que é isso, mano Apagou da medo Tá doido Ativa aí, filhote Aê Só se liga, galera Mitoclaça Vex O bagulho é doido Olha Caraca, meu Desativar Olha, mano Ficou neurótico, hein, meu Neuroticão, hein, meu Olha essa delicinha aqui, ó Olha essa delicinha Ó É, galera O bagulho é doido, né, filhote Se duvidar Eu acho que eu sou um dos primeiros Youtubers, pelo menos do Brasil A ganhar essa delicinha aqui, hein A ganhar a Mitoclaça, hein, meu Só os mitos que ganham, né Só quem é mito ganha a Mitoclaça Se você não é mito, filho Vai ser difícil você ganhar Uma hora vai que você dê sorte, né Deixa eu ver aqui O que rola aqui embaixo Deixa eu ver aqui Deixa eu ver no ferinha Deixa eu ver nesse fer aqui O que que se sucede aqui nessa cheta, né Deixa eu ver de leve Vamos ver armas Vamos ver de leve aqui, né Ó, mito aliás a facção, né, meu Só pra ver o que acontece Deixa eu ver Ó, tem bastante gente até na torre, hein Que viagem Deixa eu ver o que veio aqui nessa merda Uma super interdente, né, meu Deixa eu ver se tem alcance, pelo menos Mano, eu não sei o que acontece Essas armas aqui, esses caíram de mão Não vê qual alcance, mano, né Ó, olha Olha pra isso Olha o alcance Pelo amor de Deus, mano Ai, ai, mano Ainda bem que nós ganhamos a Foca em Mitoclaça, hein, galera Porque se não, hein Depende desse loot Desse crisolzinho aqui Esvadão, hein, galera É, lógico que Esse ornamento só não é melhor Do que o da última palavra, né Que aí não tem como competir, né Mas esse aqui Nossa, mano Eu não vou nem falar nada, galera O bagulho é doido, meu Bem louco Então é isso, hein, galera Espero que vocês gostem do vídeo Se inscreve no canal Deixa um like Se possível Favolito o vídeo Qualquer dúvida Ou sugestão Deixa aí nos comentários, hein Então Nos vemos na próxima, hein Valeu E falou Tchau 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 Tchau